Vamos começando mais um Among Us nesse canal lixo aqui, porque o número de inscritos tá caindo mais do que velho com poliomelite e eu tenho que fazer uns vídeos novos, cara. Tentar uma coisa nova, né? Aí me deu vontade de fazer um detonador de Altered Beast do Playstation 2, né? Então a gente vai assim mesmo. Aí, bora do começo. A gente vai começar uma gravação nova aqui. Esse detonador vai ser pra dificuldade normal e mais tarde eu faço um pra dificuldade difícil. Porque as estratégias de combate que a gente usa é diferente, a forma de upar os beijos também é diferente, então tenta explicar o normal e o hard no mesmo vídeo vai ficar meio complicado. Então eu vou separar, vou fazer separado. Assim que começa o jogo, já começa com um pouco de história. Eu vou revelando a história conforme a história vai me sendo revelada. Eu vou só mostrar o principal das cutscenes e explicar o que tá acontecendo. Mas o principal é o detonador do jogo. A história do jogo não é o forte. O que foi revelado nessa primeira cutscene. A gente tem dois pilotos sobrevoando uma cidade que foi totalmente coberta por essa névoa tóxica. A cidade tá em quarentena pelos militares e eles mandaram esses pilotos trazer esse pacote nessa caixa. De repente eles são atacados por esse bicho que atua. O helicóptero explode e só sobra a caixa. De dentro dessa caixa sai o personagem principal do jogo ainda confuso. A gente não sabe nome, não sabe nada. E é aqui que a gente tem controle sobre ele. Aí o jogo começa. No começo não tem mistério nenhum, a gente só tem que seguir essas instruções aqui. Você aperta e segura R1 pra ver o mapa. O mapa vai indicar pra onde você tem que ir e é pra lá que você vai. Chegando aqui nesse objeto você aperta quadrado pra examinar. Aí vai tocar uma cutscene. Essa cutscene acaba de mostrar que esse objeto que a gente tava analisando é um chip genoma que contém as informações genéticas de um lobo. Aí logo em seguida a gente é atacado por esses humanoides. E o trauma do evento transforma o protagonista em lobisomem. É aqui que a gente ganha a primeira transformação. E também controle do lobo. Essa parte é bem simples. Ela vai servir como um tutorial de luta do jogo. Essa parte aqui não tem como morrer. Então você aproveita pra aprender a movimentação. Aprender onde bate. Você aperta Start pra saber onde fica todos os comandos. E o objetivo dessa parte é matar aquele inimigo ali que tá brilhando. Eu vou chamar esses inimigos aí que tão brilhando de bicho intoxicado. Assim que você matar o bicho intoxicado aí, essa parte vai acabar e vai tocar outra cutscene. Nessa cutscene a gente aprende que o personagem principal perdeu a memória e não tem mais controle sobre a besta. Aí aparece essa mulher misteriosa aí. Ela coloca um tranquilizante na gente e a gente volta pra forma normal. Pra forma humana. Aí ela vai embora. E novamente você tem controle sobre o personagem. Agora você aperta Start pra abrir um pequeno tutorial. O tutorial vai mostrar que agora você pode se transformar em besta a hora que quiser. E vai mostrar um pouco do combate com a forma humana. A forma humana é horrível pra combate. Você só vai usar ela pra poder enfraquecer os inimigos e sugar essa radiação que ele solta. Essa coisa verde. Isso aí serve pra manter você transformado em besta. Você vai usar o que você acabou de aprender naquele tutorial pra bater nesses humanoides aqui. Você enfraquece eles. Suga a radiação pra ganhar a energia de volta pra poder se transformar. Se transforma em lobisomem bem aqui. E usa o pulo do lobisomem pra poder passar para a próxima área. Agora a gente vai para a primeira área do jogo que é o cemitério. Se você lembra no primeiro jogo de Outer as Besta a primeira área também era o cemitério. Viva da sua casa. Chegando nessa parte aqui você pode quebrar esse portão como se você tivesse pagado as contas do caso. E daqui é só seguir direto. O começo é bem linear mesmo. O inimigo intoxicado está de volta. E nessa parte aqui a gente vai aprender como a maioria do jogo funciona. Ou seja, vai aparecer essa camada de nevoa tensa. E você vai ter que matar todos os inimigos intoxicados pra poder prosseguir. Quando a gente mata esses inimigos intoxicados, sai essa coisa laranja deles. Isso é ponto que você usa pra upar as bestas. Você só pode upar no modo humano. Como a gente ainda não tem muito, a gente vai juntar mais pra poder colocar um combo no lobo mais tarde. Andando por aqui a gente encontra esse orbe verde. Isso aqui a gente usa pra salvar o jogo. E dependendo da dificuldade que a gente tá, isso aí vai dar uma coisa. Tipo, em fácil isso aí vai dar vida e radiação. Em normal isso vai dar vida. E em hard só vai dar radiação. Como salvar é de graça, eu aconselho salvar sempre. Sempre que lê um biste desse. Chegando nessa parte, novamente a gente fica trancado por essa névoa. E o objetivo é o mesmo. Matar os inimigos intoxicados pra poder prosseguir. Essa parte aqui você se transforma no lobisomem pra poder matar os corvos usando um pulo. Depois de ter matado os inimigos intoxicados é só seguir onde a névoa tava empatando o caminho. E parece que tão dando alguma coisa de graça aqui. Porque olha o tanto de arrombado que juntou pro cara matar. Porra! Tudo isso? É muito, mas como é o comecinho do jogo ainda é molezinha. A gente só vai precisar se destransformar pra poder colocar um combo novo no lobo. Esse combo aqui ó, ele é muito bom pra poder quebrar a defesa dos inimigos. Esses inimigos intoxicados que tem aqui que tão brilhando, eles vão defender os ataques. Então a gente usa esse combo. Quadrado, quadrado, triângulo pra poder quebrar a defesa deles. Lembrando que o especial também serve pra quebrar a defesa e fazer damage. Sempre que juntar a barra de raiva, você solta o especial no inimigo triângulo. Depois de você ter matado a maioria desses passafomas aqui, vai tocar essa cutscene e você segue a mulher misteriosa pra dentro das catacombas, que é a segunda área do jogo. Essa parte aqui nas catacombas, ela também é bem linear. Você só precisa seguir e matar tudo que tem pela frente. Quando você chegar nessa sala aqui, você mata todos os inimigos, vem pra essa parte aqui, dá um pulo pro lobo pra pegar esses dados. Esses dados, quando você vai no menu do jogo, ele contém as informações dos inimigos. Alguns inimigos dropam, Alguns você acha no meio da fase, como por exemplo esse que a gente acaba de pegar. Eu acho que vou fazer um detonate 100%, então sempre que tiver esses dados no meio do caminho, eu vou mostrar onde pega. Só que eu também vou fazer um vídeo separado, mostrando que tem todos os dados do jogo, pra ficar mais fácil. Nessa parte aqui tem mais uma cutscene. Aqui mostra que tem mais um chip genoma bem ali. Só que parece que alguém chegou primeiro e pegou, né? Ladrão! Esses monstros aqui com essa névoa vermelha, eles sempre vão dropar a vida. Só que tem uma coisa, se você tentar sugar a radiação deles, no lugar de sugar, você suga mais vida ainda. Se você ficar apertando triângulo, é sempre bom que você vê esse lixo pra encher o HP. Chegando nessa parte aqui, eu aconselho salvar, que a gente vai enfrentar o primeiro chefe do jogo. O nome dele é Leviatã, o nome é Rato Sujo. É o primeiro chefe do jogo, ele não é tão difícil, a estratégia é bem simples até. Você só fica perto da água aqui, sempre que você estiver perto da água, ele vai dar esse pulo. Quando ele pular, você desvia e aproveita pra atacar ele, enquanto ele tenta retornar pra água. Sempre que você juntar as barras de raiva, você dá esse super nele, que é essa sarrada, aí você vai derrubar ele pro lado. Quando ele tá no lado assim, ele vai tomar muito mais dano. Você aproveita pra bater o máximo que der, pra ele voltar pra água. Sempre que você estiver longe da água, no lugar dele sair pra atacar, ele vai começar a cuspir esses ossos. Aí você aproveita pra pegar a radiação dos inimigos pra encher sua barra. Agora que esse Rato Suzu tá na última barra de vida dele, ele vai ficar vermelho, ele vai ficar meio nervoso. A estratégia dele mudou, ele vai sair da água e correr atrás de você. Aí você não vai caçar brilha, você vai correr até ele se acalmar, aí sim você vai poder bater, pra poder fazer mais um. Depois disso é só repetir até matar. Agora com o Rato Sujo morto, a gente pode pegar mais um Chip Genoma, que contém a informação genética do Tritão. Aí agora a gente vai poder se transformar no Tritão. e aí a gente vai poder se transformar no Tritão. E aí e aí e aí e aí e aí e aí assim que só ele pode sobreviver essa neva tóxica que está envolvendo essa cidade e que a missão dele é achar o doutor eric de ovos em resumo é isso agora a gente está contra um tritão só que antes de se inventar por essas águas aqui a gente vai voltar na forma humana e usar uns pontos para melhorar o tritão porque ele é meio merda sem upgrade o pessoal que dá tipo gasto tudo que juntou ea gente volta para a ala e aí e aí e esses um privado que a gente colocou no tritão ela vez que você aperta o quadrado é um estilo que você pode dar debaixo d'água a gente só tem 4 por enquanto sendo que o máximo é 5 eu aconselho que assim que você juntar os pontos para pegar o último você pode pegar porque vale a pena vai deixar as lutas debaixo d'água bem mais fácil porque ao contrário do lobisomem a movimentação do tritão é bem mais complicada e é mais difícil se movimentar debaixo d'água então é melhor deixar o tritão mais forte primeiro essa parte bem aqui você passa examina essa caixa e pega os dados do tritão esses dados são como os dados que você pega do inimigo ele vai para o menu e aparece informação do tritão lá no menu mesmo não vai deixar a besta mais forte nem nada é só para coleção essa parte já é a parte final das catacumbas você só nada para essa parte aqui e aqui a gente volta para o começo do jogo onde o helicóptero caiu bem aqui a gente volta para pegar os dados do lobisomem também aquela aquela parte que você examina no começo do jogo eu vou salvar aqui e a gente continua na segunda parte esse detonado foi meio que experimento não sei se eu vou fazer ele todo né você quiser ver o resto deixa o like aí por favor eu não vou pedir pra compartilhar porque quando eu peço para meus inscritos compartilhar meu canal eles compartilham mais ou menos um vídeo assim pesando quatrocentos e noventa quilos cinco quilos abaixo é touro pra nego nenhum bota defeito